salve pessoal sejam bem-vindos ao canal mais uma vez espero que vocês estejam bem hoje nós vamos falar um pouquinho de colecionismo certo esse hobby aí que muita gente tem eu também tenho vocês vê aí pelo cenário que eu tô cada vez mais organizando o cenário aqui do canal certo então deixa sua curtida aí seu like se você gosta desse assunto se você tem alguém coleciona de repente faz numismática faz colecionismo de moeda de selo ou de toys como é o caso aqui de brinquedos também compartilha o vídeo aí com a pessoa manda o vídeo fala que isso aqui tem mais a ver com você beleza bom eu já coleciono brinquedos desde que eu era pequenininho né mas perdi minha coleção quando meu irmão nasceu a parte da minha coleção que eu dei para ele tá eu bicho era criancinha então vocês sabem o que aconteceu né rapa e o colecionismo para mim também é uma espécie de escape né eu saí desses assuntos às vezes muito pesados que a gente convive de periferia também de realidade né então assuntos políticos então o colecionismo para mim também é esse escape eu sempre vou ali para a literatura e colecionismo os quadrinhos que é onde eu também me refugio um pouco para manter um pouco a sanidade né mas recentemente eu também criei uma empresa aí de toys né de brinquedos também uma empresa pequenininha que a gente faz os bonecos de vinil então eu acho legal mencionar esse assunto muito principalmente que eu trabalho com artistas nacionais e falar um pouquinho do hype né eu vi recentemente no canal figuraças lá os caras falando do hype eu sempre acompanho esse canal do figuraças que fala só de quadro de bonecos tal e realmente eu já tava preocupado com isso queria fazer um programa sobre isso porque as peças estão saindo aqui no Brasil né os brinquedos o colecionismo né as estátuas também estão saindo cada vez mais caras principalmente por causa da questão do do dólar também e N questões dificuldade de fazer dificuldade de transportar mas além de chegar no preço alto que chegou que é impossível outras pessoas começarem a colecionar agora é muito difícil né porque o preço o cara já vai colecionar uma peça aí comprar uma estátua de 600 reais 700 reais com a crise que tá é muito difícil então restringe muito público para uma classe aí de repente que até paga o preço mas com a classe também às vezes favorecida que pode pagar o preço e tem alternativas como essa empresa né a matel que fez por exemplo dessa linha aqui que eu queria mostrar é tem uma linha do do remei masters of universe né de motu e que a gente chama né masters da matel e eles lançaram aqui ó essa coleção né tá em todas as lojas tá a coleção do remei né para quem é saudosista quem gosta de coisa clássica então tem esses peques aqui não tem um duopack que é um pacote duplo com dois personagens tem os personagens separados né isso aqui é uma linha retrô meio saudosista sabe os caras da velha geração poder comprar né para poder quem não teve os originais né então tem os movimentos a mais que antigamente as articulações eram mais limitadas mas eles colocaram os movimentos a mais mas basicamente é uma peça para quem tem saudade né dessa época do remei que era muito difícil ter um boneco eu mesmo não tive nenhum desse remei quando eu era pequeno ligado então falei agora que saiu a linha clássica eu vou comprar o que aconteceu quando saiu essa linha isso aqui rapaz não é um item de colecionismo só ele é um brinquedo ele é para todo mundo comprar tá em todas as lojas né então não é uma coisa específica feita de 300 peças 5 mil peças não feito milhões mas o público brasileiro como é um público muito da hora correu e comprou tudo que tinha na loja né tem cara que eu fui na casa dele comprar uma peça de colecionismo lá o cara tinha 10 iguais 10 10 esse aqui iguais guardado eu falei mano para que que você comprou 10 mano não que o bagulho vai subir o preço eu vou vender no mercado livre e aí a gente chama esses caras de scalpers né meu dentro do colecionismo você colecionar uma coisa legal que tem a ver com a sua infância tem uma coisa com a sua memória afetiva aí tem os comerciantes normal é claro tem os comerciantes também que o cara quer ganhar um dinheiro mas aí quando o cara compra 10 ele faz a empresa entender que o brasil vai vender muito mais e nessa venda que ele faz entender que que o brasil suporta isso quando sai a próxima peça né e aí vende só um de cada para cada cara desse comprou 10 realmente dá uma um prejuízo aí entendeu além disso quem quer comprar chega na loja não tem acesso aí assim a peça saiu a 119,90 que eles fizeram um preço no começo era até mais barato ele era menos de 100 pau mas aí os caras comprou tudo a empresa foi subindo foi entendendo que tava vendendo né aí os caras que compraram muitos foram revendendo mercado livre em outros lugares com preços exorbitantes entendeu então assim agora saiu uma coleção do chaves né mano já tem um tempo que tá saindo eu também comprei alguns toys do chaves aqui com o maior carinho porque é uma coisa também que passou anos e anos na TV como eu fui para o México lá tem uma memória da hora do chaves e é legal para os meus amigos que gostam especificamente de chaves chegar aqui tem uma coleção do chaves destinado para os caras poderem ver aí chegou as novas peças depois de muita demora o governo prendeu contender toda essa burocracia né que é tudo difícil aqui para quem tem empresa ou quem quer exportar é tudo complicado aí quando chegou a peça chegou uma peça de 599 reais tudo isso quem quiser comprar compra colecionismo quem quiser ter beleza uma peça só que 599 reais já restringe aquele cara que quer começar a colecionar aquele pai de família também que ganhou em salário mínimo também como que ele vai comprar né então já é um preço que a se pensar certo aí os caras compram tudo o que tem na loja da iron né a loja da quem foi o fabricante foi a iron Studios os caras compraram tudo você acha que esses caras que compraram tudo é para todo mundo o fã de chaves nada o cara comprou para fazer negócio no outro dia tava no mercado livre lá pelo dobro de preço então uma coisa que já tem um hype alto que já é mais cara o cara vai lá ainda problematiza mais né tanto que obrigou a iron a loja a restringir a venda por cpf rápido olha que vergonha que o brasileiro passa ligado de ter que comprar um brinquedo um colecionado e ele tem que dar o cpf cadastrar no site o site retornar a ele aquele cpf então assim é vergonhoso o que os caras fazem tudo tudo pelo dinheiro entendo que todo mundo tem dinheiro também tá na correria mas isso aí já exploração mano cara como tirar uma coisa que é ali uma coisa que você tá no seu gosto pessoal e fazer vir essa burocracia esse trampo todo tá ligado então queria falar um pouquinho disso porque acaba o colecionador aí correndo atrás de umas peças que ele não acha com toda dificuldade do Brasil política no meio problema de ladruagem a milícia tudo e o cara ainda tem que correr atrás de uma peça para poder ter um brinquedo na sua casa que ele gosta se é o momento dele de escape se é o momento dele ali de um colecionismo ele ainda tem que passar por isso ainda tem que ser né tem que fazer parte de um de um negócio de uma marca para poder ele ter a peça que ele quer é muito curioso e a própria matel ela fez essa opção aqui ó que é uma opção pequenininha tá vendo também tinha nas lojas o pessoal saiu comprando tudo também é difícil se achar hoje em dia e essas peças acabaram de sair não tem muito tempo sair não aí muita gente me perguntou mas para que que serve essa peça se já tem a outra grandona com os articulação esse aqui não mexe não tem articulação nenhuma né é bem mais definidos desenhos tá eu falei meu a pintura eu falei meu isso aqui é para o novo colecionador isso aqui é para criança poder ter acesso na época que a gente era pequenininho a empresa lançava uma versão grande e uma versão pequena porque é para quem entendendo que a criança não ia ter hoje em dia seis reais para comprar um boneco né ou um cara mais velho que tem muitos também que coleciona que nem eu que fala meu eu não posso comprar essa peça eu tenho família eu tenho conta para pagar como que eu vou pagar uma peça 119 reais então eu vou comprar esse aqui de 19,90 às vezes sai por 25 às vezes sai de 18,90 que é a opção de você comprar mais barato entendeu e você colecionar da mesma forma ter acesso a colecionar então tem enquanto tem algumas empresas que mesmo pelo capitalismo né mesmo capitalistas e tal estão preocupadas em pôr essa esse novo acesso a um novo colecionador as empresas é os caras aqui estão preocupados em comprar tudo e fazer o bagulho hypado uma forma que ninguém pode ter né só se pagar o preço que eles querem tá bom é muito cabuloso e para terminar rapaz é a gente lançou né recentemente o chupetinho falando de boneco esse aqui é um personagem do Lourenço Mutarelli certo grande quadrinista nacional grande escritor e esse é um personagem da série Diomedes né do encadernado aí da Companhia das Letras Diomedes que junta a trilogia do acidente os quatro livros esse é um personagem que a gente fez para continuar a coleção de brinquedos do Mutarelli ainda está à venda no site da UndaSul www.undasul.com.br eu vou deixar embaixo no primeiro comentário e também tá à venda pela loja Monstra beleza então se você ainda não viu vai lá passar na Monstra dá uma olhada se não vai no site ainda tem alguns aproveita essa que é a versão no ar a gente lança a série normal colorida e lança a versão no ar tá bom então para quem tem esse tipo de curiosidade gosta de colecionar dá uma conferida lá é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho indústria nacional feita totalmente aqui no Brasil né desde o escultor que faz todo o trampo até os caras que fazem a produção são mais de 20 pessoas envolvidas e fazer um toy desse aqui ó tá porque tem as máscaras de pintura tem a concepção do 3d tem o cara que faz a embalagem também junto comigo tem os designers né que tem uma peça então tudo isso a gente fez para poder os artistas nacionais de repente terem aí né opção de ter uma linha de brinquedo que é o sonho de todo desenhista todo quadrinista também aí ou todo pelo menos a maioria que eu conheço é o sonho de ter uma linha de brinquedo né e a gente fez essa primeira linha do mutarelli estamos agora fazendo o boneco do João Gordo também que vai ficar pronto provavelmente esse mês vamos colocar na pré-venda aí também os primeiros do João Gordo vão ser autografados tá bom então fiquem atentos no Instagram da porcovelha a gente vai colocar essa pré-venda tá bom então é isso aí a gente faz muita coisa para poder escapar desses assuntos muitas vezes aí que tumultou a vida da gente né a realidade às vezes merece a gente também saber brincar né vamos brincar um pouquinho para não ficar totalmente doido um grande abraço para vocês se vocês gostaram do programa falam que quer mais esse assunto que o tio aqui manja um pouquinho a gente vai falar muito disso se vocês quiserem tamo junto